E aí, galerinha? Beleza, galera? Hoje eu vou aqui falar com vocês aí dessa última promoção do ano aí do AliExpress E as últimas compras aí tem risco de taxa em 92%, né? Como vem dizendo aí o governo, já fiz até um vídeo aí falando pra vocês aí como ia acontecer isso, né? Que ele estava previsto, então virando o ano aí, possa ser que ele pode colocar isso em prática na risca aí pra você ser taxado em 92%. Essa é a chance de você aproveitar com essa última promoção aí do AliExpress do ano, que é a promoção de Natal, né? E então vamos aqui mostrar tudo pra vocês, nova coisa na vinheta. Galera, já estou aqui, que não se esqueça do canal, se inscreve aí, deixa que like maroto, que ajuda bastante, segue nas redes sociais também. E eu vim aqui pra vocês falar, tem grupo de promoções, né? Claro, tem grupo de promoções aí pra você entrar e ter o desconto. Galera, também tem alguns produtos aí vendendo no canal, se vocês quiserem aproveitar aí, eu digo pra vocês que eu vou vender de um precinho pra galera mesmo. Então você pode comprar através do direct do Instagram ou no Mercado Livre, se vocês quiserem que eu criei um anúncio, mas podem entrar em contato com o Instagram. Mas vamos aqui, a última promoção do ano do AliExpress, o que é que vai rolar, o que é que vai ter, e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, o que é que vai ter nessa promoção do AliExpress. Galera, vai ter aí uma promoção razoável, que é a questão aí de você ter 10 reais de desconto nas compras de 100 reais, podendo ir até 40 reais de desconto se você comprar 400 reais. Cada 100 reais você vai ter 10 reais de desconto, e tem uns cupons que é 25 de desconto em compras de 250 reais, que é Natal 50, Natal 25, aí tem o Natal 40, que é em compras de 400 reais, e tem o Natal 100, que é em compras de 1.000 reais, que ninguém vai comprar acima disso. Mas os produtos aí, de 50 dólares, tá suave aí pra você comprar essas questões. E aproveitando aqui, falando pra vocês, eu vou tirar a dúvida de vocês aí, que muita gente vem relatando aí, a questão de sendo taxada, né, porque comprou no remesso conforme, mesmo assim foi taxada. Vou falar também aqui agora da questão, vou tirar a dúvida pra vocês, da questão aí de alguns produtos que fica, tipo, não autorizado pela alfândega, mesmo você comprando dentro do remesso conforme. O que acontece? Muitas dessas encomendas aí que você está comprando no remesso conforme foi taxado, teve algum erro, algum erro, seja do vendedor, seja do Aliexpress, seja na hora da compra do produto, de ele passar as informações pra cá, pra recita federal, porque assim que compra, já, que eles vão enviar, já passa, a informação já é enviada. Portanto que hoje você, o status do correio mudou, não é mais aquela encaminhada pra fiscalização adoneira, agora é. Foi produtos em especificações, não sei o que, de eletrônico lá, mais ou menos assim, né, que eu esqueci agora, mas é isso aí. Outra questão é a questão aí do, desse produto aí que vocês falam da questão de não autorizado. Não autorizado, galera, é uma coisa assim que eles fazem, pra mim em particular, é aleatório, porque você compra vários produtos de vários tipos, e simplesmente eles não autorizados em uns produtos que, tipo, não tem nada a ver, que você compra o tempo todo, você percebe que não tem nada a ver. Tem muita gente aí com esse relato. Wesley, consigo o reembolso? Você consegue o reembolso? Porque quando não dá como não autorizado, o produto ele vai atualizar, dizendo que foi retornado. Quando atualizar, dizendo que foi retornado, que não foi entrada atualizada, que foi retornado, aí você entra em disputa com o Aliexpress, você vai copiar o código de artiramento, falar e dizer que foi retornado o produto que você quer o reembolso. No caso, se você quiser conversar em inglês lá, é melhor. Você coloca e traduz, que é melhor pra poder ser mais rápido. Mas o que acontece muitas das vezes? A pessoa, né, os correios em si, não tem, não atualiza rápido. Às vezes, tipo, na mesma hora, atualiza que foi devolvido, mas às vezes passa meses aí, atualizar pra dizer que foi devolvido. Então, essa questão aí você tem que esperar mesmo pra poder ter o reembolso. Essa é uma questão aí que é chato demais, né? Aí você fica com o dinheiro preso e, infelizmente, é isso aí que acontece com o serviço que presta pra vocês desse jeito, né? E lembrando, outra dúvida aqui que eu vou tirar pra vocês é a questão de... Ah, Wesley, se eu colocar vários produtos dentro do carrinho e passar de 50 dólares, vou ser taxado? Não, galera, não. Por quê? O Aliexpress faz o quê? Ele pega o produto, você coloca lá um produto de 200 reais, produto de 100 reais, aí vai pra 300 reais. Ele vai pegar ali, vai aplicar o desconto primeiro, primeiro ele já aplica o desconto no produto, pra depois calcular o ICMS e aí sim ele calcula o ICMS desse produto aqui já com desconto e calcula desse de cá já com desconto. As informações enviadas desse produto separado, não junto, não no carrinho, é... O preço do carrinho e sim de cada produto, então na hora de enviar eles enviam junto, mas a informação foi enviada separada. É uma questão extra que tá já muito boa aí do Aliexpress pra gente pagar mais barato e diminuir aí essa carga, né? Então aí eles enviam, você não tem risco de ser taxado. Como eu falei pra vocês, a questão que você já tá achado é algum erro que teve de alguma coisa do sistema aí, seja do Aliexpress, seja da receita, e aí vai. Todos os meus produtos que eu tenho comprado ultimamente, tá passando normal. Eu comprei aí no 11 do 11, comprei na Black Friday, e eu tive o quê? Três pacotes com mais de cinco produtos dentro, tanto da aba Choice como da outra aba Super Ofertas, e todos eles passaram direto na alfândega. Tipo, chegou no Brasil, já... Ah, chegou no Brasil lá, recebido pelo Brasil, quando foi no outro dia, já atualizou, encaminhado para a minha cidade. Quer dizer o quê? Passou direto todos os três pacotes atualizados na mesma da hora. Recebido e encaminhado. Então, é uma boa aí, porque é o que eu estou dizendo aqui. Minha experiência é o que eu tive com as compras recente, né? Desse mês de Black Friday e do 11 do 11. Então, o que eu digo pra vocês? Procure economizar, procure economizar, fazer essa compra. Em produtos abaixo de 50 dólares agora, porque também está no risco de ser taxado. Tem uma PEC aí rolando, da PL, se não me engano, do Kim Kataguri, né? Que é pra você fazer a votação pra derrubar o remesso conforme. Não precisa de votação. Então, você pode entrar lá e procurar voltar nessa PL aí pra poder ajudar aí pra gente ver se derruba esse remesso conforme. Então, a união faz a força. Então, todos nós aí tem que procurar agir em união. Porque os brasileiros, muitos deles, que já compram lá, né? Na China, quer que a gente pague mais caro. Só que na China tem alguns relatos aqui que eu vou dizer uma coisa, ó. É mais barato, tem mais qualidade, dura mais. E você fica pagando mais barato, claro. E no Brasil, não. Você vai comprar dele mais caro, produto inferior, né? Inferior, qualidade inferior, tal e tal. Mas essas coisas assim, você já sabe porque a gente compra mais lá fora do que aqui dentro, muitas das vezes. E sem dizer que tem coisa que não tem aqui. Essa daí é uma questão que a gente vem discutindo. O vídeo tá ficando um pouco longo aí, mas eu tenho que falar isso com vocês porque é um bom. Vou mostrar aqui a página do AliExpress pra vocês. E aí você vai ver que tem o que eu tô falando. O que eu tô falando aqui é algo bom pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Compra de R$10,00 off a cada R$100,00. A cada R$10,00 off. Não. R$10,00 off a cada R$100,00. Aí tem aqui, começa amanhã, às 5 horas, tá, galera? Talvez eu faça a live amanhã ou, se não, na terça-feira também, na quarta. Eu estou voltando aí, né? A gravar no canal. Estive uma semana e meia fora, mas agora já estou voltando. Aqui, ó. R$25,00, que é Natal R$25,00. Tem aqui R$40,00, que é Natal R$40,00. E tem R$100,00, que é Natal R$100,00. Isso daqui é o cupom, o nome do cupom. Não sei se vai ter cupom nominal aí, mas deixa lá. Então, tem aqui, ó, vários produtos aí que a galera costuma comprar. A gente está comprando muito. Com um precinho bacana, com frete grátis, né? A galera também vem relatando isso aí. E tem produtos que só tem frete grátis acima de R$99,00. Então, você vê aqui, ó, aqui, ó. Frete grátis acima de R$99,00. Frete grátis acima de R$99,00. Com vários produtos mais baratos, você vai ver frete grátis acima de R$99,00. E você tem que adicionar vários produtos. E vale a pena você comprar vários produtos de uma vez no Aliexpress. Então, isso é uma boa para você que quer economizar e aproveitar. Essa última promoção do Aliexpress é o que eu digo para vocês. Então, deixe nos comentários aí se você está passando por alguma situação dessa. Se você teve algum problema. E estamos juntos, né? Não esquece aí de deixar nos comentários aí. Curtir e compartilhar aí para a galera esse vídeo para alcançar mais gente. E estamos juntos. Fui! Fui!